Bom dia minha gente, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, espero que vocês também estejam me ouvindo com essa ventania toda aqui em casa. Estou aqui para cumprir um desafio que a minha amiga Tânia Moraes, vida na roça, fez a minha pessoa e eu sou muito grata. Eu fiz esse vídeo, é a segunda tentativa, fiz a primeira vez e vi que no outro vídeo que eu fiz tinha algumas coisas que eu não queria mostrar, que passou assim de releve, sabe? E a pessoa me fez apagar o vídeo. Ai minha gente, é assim mesmo, fazer o que? Aí eu estou gravando novamente porque a Tânia Moraes, minha gente, é uma pessoa maravilhosa, é Tânia Moraes com E no final, Moraes, viu? Vida na roça. Eu gosto muito dela, ela está passando por uns probleminhas aí, peço oração em prol da minha amiga Tânia, que Deus abençoe a vida dela e se vocês quiserem uma pessoa fiel, dedicada ao cantinho de vocês. Pode ir lá na Tânia Moraes, vida na roça, eu garanto, viu? Já vou deixando claro que como é desafio, vou desafiar aí umas 550 pessoas. Não, minha gente, umas 4 ou 5. Mas assim, faz quem quiser, não é obrigado. Tag, né? É um desafio e uma forma carinhosa da gente divulgar o seu cantinho, tá certo? E aos que não conhecem as pessoas que eu vou falar no final, vai lá, dá um arrocho nessa pessoa, abraça, que você vai ganhar um abraço de retorno, porque todas as pessoas que eu vou falar são pessoas fiéis, dedicadas e que quando pode, né? Porque a gente, gente, tem muita gente que diz assim, ah, mas eu não vou mais seguir ela não, porque ela não vem no meu cantinho todos os vídeos que eu posto. Minha gente, a gente também tem outra vida, a gente não é YouTube rico, não. A gente não vive financeiramente aqui, não. Eu estou monetizada há seis meses e ainda não recebi um centavo. Por quê? Porque eu ainda não enterei, não consegui ainda os 100 dólares. Tá perto, Eva, ainda falta mais de 20 dólares pra mim bater os 100 dólares pra eu poder receber depois de seis meses. Então, minha gente, eu tenho minha vida, já vai dar 11 horas, faltou três minutos pra 11 e agora que eu terminei almoço, alpendre, varri terreiro, varri alpendre, goei planta, lavei roupa, tá tudo feito. Se vocês quiserem, eu até mostro. Até um bolo eu já coloquei no forno, bolo de leite. Vai ter vídeo de bolo de leite aí também, viu? Bolo molhadinho, uma delícia. E aí, estou aqui fazendo a tag novamente, morrendo de fome, a barriga roncando, mas propósito e dedicação a gente também tem que ter, né? Então, ao terminar aqui, eu vou almoçar, porque eu também sou filha de Deus, descansar o meu corpo cansado, que vocês sabem que eu tenho um monte de probleminha aí, de saúde, que eu preciso descansar o meu corpo. Acordei 5 da manhã, fui na cidade, fiz umas comprinhas, cheguei em casa 7h23 da manhã, 7h23 eu já estava de volta e fui cuidar da minha vida, dentro da minha casa, né? Estou aqui para responder as 11 perguntas da minha amiga Tânia Moraes. E espera aí, aguarda aí, que vai ter desafio. A primeira pergunta é, qual o seu nome? O meu nome é Francisca Evânia Brito de Lima Batista. O Batista eu herdei do casamento com o bode velho, né? Qual sua idade? Não escondo para ninguém, tenho muito orgulho da idade que eu tenho e de tudo que eu já vivi e já passei. Posso ser que essa tag vai demorar um pouquinho, então tenha paciência, viu? Quando eu vou no seu vídeo, eu vejo todo, não vejo pela metade não, nem sal pulando feito cururu, não. Eu tenho 37 anos, nasci em dia 9 de março de 1984. Tenho 37 anos, já passei por coisas que só Jesus sabe, que ninguém precisa saber. Hoje em dia as pessoas olham para a minha vida e dizem assim, ah, mas ela agora só vai vir curtindo, ah, mas ela agora está bem demais, dizer, mas você vai querer eu pagar o preço que eu paguei para estar bem agora? Não queira não, viu? Não queira não porque eu me casei, né? Vou contar aqui porque senão eu não consigo não. Qual cidade você mora e que estado? Eu moro no interior de Aracati, cidade que a capital é Fortaleza e eu estou do estado do Ceará? Respondido? É, quarta pergunta, você é casada ou solteira? Agora que eu vou falar, eu sou casada há 23 anos, temos três filhos, uma de 21, um de 19, um de 18 e uma de 16 anos, graças a Deus. Aí como são tudo donos de suas vidas, já casados, né? As duas meninas já casaram, o Micael mora na casinha aqui dele, aí eu vou cuidar de bicho e por isso que agora eu só saio uma robó de velho, vamos sair sim, por quê? Porque o nosso casamento, minha gente, no início, do primeiro momento que ele me carregou de casa até uns 16, 17 anos, a gente passou por tudo que você pode imaginar, traições, decepções, dificuldade financeira, muitas, mas muitas e muitas mesmo, então muitas vezes, muitas vezes a gente olha para uma pessoa, para um casal e já vai com um olhar de julgamento, porque soube disso, soube daquilo, nem sabe da história toda e já começa a tirar pedra, né? Mas se hoje nós estamos bem, nós estamos colhendo os frutos que Deus nos permitiu colher, é porque Deus sabe que nós merecemos, porque Deus sabe o que nós passamos. Eu luto contra uma doença terrível há 12 anos, já fiz oito cirurgias, não escondo para ninguém, estou contando aqui novamente porque eu sei que tem pessoas novas chegando no canal e se você não quer escutar, é só pular e sair fora. Sou sincera, sou direta, se eu quero dizer, eu digo para a pessoa, não é questão de querer ser melhor do que ninguém, mas eu digo, não uso filtro, não uso filtro nas minhas fotos, sou natural, sou do jeito que eu sou e eu gosto do jeito que eu sou e louvo a Deus pela pessoa que Deus me fez ser, porque eu era podre, meu Deus me tirou lá da lama, me tirou do charco, colocou minhas pés sobre uma pedra, limpou os meus pés, limpou meu casamento, limpou meu esposo, tirou ele lá também do charco de lodo, podre, lá da fossa mesmo, limpou ele lá direitinho, está nos pulindo ainda dificuldades e problemas, imperfeições, todos nós temos, você nunca vai encontrar uma pessoa perfeita, perfeito foi Jesus e ele já está lá no céu. Então, eu não sou perfeita, meu esposo também não é perfeito, mas nós nos damos bem e estamos aí caminhando cada vez mais juntos, cada vez mais passando pelas dificuldades, porque estamos maduros e soubermos passar por tudo direitinho. Talvez você diga assim, ah, mas eu queria tanto ter a vida que a Eva tem, não queira não, porque as provações que eu passei, talvez você jamais suportaria, mas jamais, e você se soubesse os detalhes, você diria, Deus me livre, nunca que eu ia me submeter a isso, mas eu me submeti porque Deus me fez capaz de suportar, minhas lutas não são as suas, as suas não são as minhas, talvez até as suas sejam maiores do que as minhas, mas eu creio e creia em Deus, porque até hoje eu tenho acreditado no Deus, o Todo-Poderoso, do Impossível, que faz o Impossível acontecer, assim como ele sem cirurgia, sem abrir minha cabeça, nem nada, ele foi lá e tirou um tumor que estava na minha cabeça, ele tirou com as próprias mãos, ele mesmo tirou, precisou de cirurgia, nem de médico, nem de nada, porque quando ele quer, ele faz e acabou se conversa. Vamos para a próxima, não falo demais, viu? Quinta pergunta, tem filhos e netos? Tenho filhos, já respondi, né? Não tenho netos ainda, meu sonho é ser vó, pena que minhas filhas ainda acham que é muito nova, né? Minha filha mais velha tem 21 anos e ela gosta muito de trabalhar, uma pessoa muito esforçada, uma pessoa dedicada a casa, o esposo, né? Ela gosta de ver todas as coisinhas dela perfeitas, então quando for a hora dela, eu tenho fé em Deus que Deus vai mostrar. Seja pergunta, trabalha ou é aposentada? Não sou aposentada, vou logo respondendo, porque muita gente pensa que há 12 anos que eu luto contra o câncer, né? A leucemia e uma insuficiência renal, as pessoas acham que eu sou aposentada, não sou, minha gente. Dei entrada várias vezes, recebi alguns auxílios por conta de cirurgias, mas me aposentar nunca, jamais, e tá com muito mais de 6 anos que eu não sei receber, não sei o que é receber, um centavinho. Então, eu trabalho sim, eu trabalho na minha casa, sou dona do sítio, eu tomo de conta de porco, de gato, de cachorro, eu lavo, eu passo, eu trabalho, muito mais, porque é muita gente por aí, muitos homens por aí, eu vivo dizendo que sou muito mais homens do que muitos homens por aí, que passam o dia deitado no fare fare, né? Não sei falar não, é fare fare. Eu cuido do mundaréu de tudo aqui, eu faço costura, eu faço crochê, eu faço YouTube, eu sou YouTuber. Então, quer mais trabalho do que isso? Me diga mais alguma coisa aí. Sétima pergunta, qual a sua profissão? Eu sou costureira, eu sou crocheteira, eu sou artesã, então, vocês que sou dona de casa, já trabalhei muitas casas de família, já fui cozinheira, já fiz tudo que você pode imaginar aí de profissão. Só não fui motorista, mas eu dirijo, viu? E muito bem. Oitava pergunta, é o que? O que, menino, quem incentivou a ser YouTuber, minha gente? A minha filha Itamara, a mais velha. Foi ela que incentivou a eu fazer um canal, porque eu estava muito depressiva e estava querendo só ficar deitada, sabe? Terminava as coisas, eu corria para o quarto, me trancava, não falava com ninguém. Então, como eu sempre gostei de cozinhar, o meu nicho é vida da Eva, tem de tudo, né? Mas nos primeiros vídeos você pode ir lá, que tem mais ou menos uns 60 vídeos de receita. Receita para casa, receita de comida, receita para cuidar de você mesmo, receita, receita de tudo. Você pode ir lá nos primeiros vídeos, tem muita receita. Tem playlist aí montada de receita, receitas fáceis, receita muito boa. Então, vai lá conferir. Foi a minha filha Itamara, viu? A nona pergunta, gosta de gravar para o YouTube? Gosto, minha gente. Não é coisa que eu faça à força, não. Eu faço porque eu gosto. Eu sempre fui uma pessoa assim, desinibida. Vocês não querem dizer isso. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, que não tem vergonha de nada, e que se for para fazer, eu faço mesmo. Décima pergunta, gosta de viajar? Eu amo viajar, minha gente. É comigo mesmo. Amo, amo, amo de paixão. Ano passado a gente foi três vezes para Baturité e toda semana a gente viaja para a capital, né? Depois de amanhã, que é a quinta-feira, eu vou viajar para a capital de novo, que eu faço tratamento, vocês sabem, porque toda quinta-feira eu viajo. São duas horas e pouquinho de viagem de ida e duas horas e pouquinho de vinda também. Então, são quatro horas, quase cinco horas de viagem. Décima primeira pergunta. Qual o seu maior sonho? Meu maior sonho, minha gente, em toda a minha vida, em toda a minha existência, é eu ter o meu próprio dinheirinho, é ter o meu próprio ganho. Por isso que eu estou aqui lutando, batalhando, para conseguir crescer cada vez mais e conseguir o meu dinheirinho. Para dizer assim, eu vou comprar esse pote de biscoito, que eu estou aqui na mesa, né, minha gente? Esse pote de biscoito aqui, eu comprei com o meu dinheiro, querida. Não pedia marido. Ah, mas meu marido me dá, me dá sim, tá certo, ele me dá. Mas a coisa melhor do mundo é você ter o seu, você comprar as suas coisas com o seu dinheiro, não tem coisa melhor, a sua independência financeira. Esse é o meu maior sonho. Décima segunda pergunta. O que achou? O que achou do quê, menina? Das perguntas? Eu gostei. Pelo menos vocês ficam sabendo um pouco mais de mim, né? Quem agora que está chegando, é claro. Quem está aí comigo há muito tempo, sabe muito bem como é que eu sou, sabe muito bem o meu jeitinho de ser, eu sou assim mesmo. O que eu puder fazer para ajudar, eu faço. Se você está precisando de ajuda, entre em contato comigo, que eu faço questão de lhe ajudar com todo carinho. Às vezes demora responder, miséria e corre, meu filho jogando free fire, por isso que eu falei aquilo, viu? Ele trabalha, a Eva trabalha, tem 18 anos, trabalha, ele dorme a noite inteira no viveiro, que a gente tem um viveiro de camarão, graças a Deus. E ele dorme lá e coloca comida para os camarões, mas também quando vem para casa, é os gritos aí, jogando. Fazer o quê, né minha gente? Agora vamos para os divulgados desafiados de hoje, tá bom? Vou desafiar a minha amiga do meu coração, lide de tudo um pouco, que eu amo, não podia ficar sem esse desafio, claro, evidente que não, né minha gente? Vou desafiar também a minha amiga Iris, Iris e Fialho, que eu amo de paixão, minha mana, te amo, viu mana? Deus te abençoe grandemente. Vou desafiar a Sol, que é diário de uma roceira, que eu amo de paixão. Ô Sol, conte aí um pouquinho sobre você, meu amor. A Sol, minha gente, o nicho dela é falar sobre lá o sítio dela, a fazenda dela, porque para mim é uma fazenda de enorme que é. Tem até um açude lá dentro, que ela pesca de vez em quando, e eu amo acompanhar os vídeos dela, tá bom? Vou desafiar a minha amiga Teriana também, o seu Marcos Lobo, quero que vocês façam juntos, se vocês quiserem, é claro. O cantinho deles é Vida e Arte no Cerrado, muito bem, tá vendo, gente? Vou desafiar também a Daiane Souza. Daiane, um beijo no seu coração. Vou desafiar mais uma vez a minha amiguinha, Coisas da Cacá. Tem aí uns desafios que eu fiz a ela, mas eu acho que ela não viu até o final do vídeo, né? Então ela fica devendo aí, eu acho que ela nem vê. Mas vou colocar, vou tentar colocar o nome do desafiado, vou tentar lembrar, porque eu não tô notando nada, eu tô falando aqui a doida, viu? Foi a Iris, foi a Lidy, foi a Sol, foi a Teriana, e agora estou desafiando a coisa de Cacá. E também vou desafiar a minha amiga do meu coração, Aconchego da Lu, quero saber mais um pouco de você, meu amor. Sei que, eu sei muita coisa sobre você, mas muita gente tá chegando, e eles também querem saber de você também, viu? Aconchego da Lu, minha gente. Vão lá, eu vou deixar o nome dessas pessoas lá abaixo, tá certo? Pra vocês irem lá. E tem mais uma pessoa. Minha história, minha vida, está aí sendo desafiada, advogada. Minha história, minha vida, tem uma história de vida muito comovente. Espero que vocês vão lá conhecer essa história, saber do que eu tô falando. Minha história, minha vida. E... Como é o nome dela? Meu pai. Esqueci. Tem mais algumas pessoas, mas eu esqueço o nome, minha gente. Então me perdoa, tá? Espero que vocês façam o desafio, espero que vocês tenham visto até aqui. Se não viu, deixou pelo menos a visualização e deixa aí o joinha. Se for novo, se inscreve, conte com minha pessoa. Já deixa aqui um beijo de luz bem grandão no seu coração e que Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, minha gente. Beijo, beijo, beijo. Tchau, Obrigado.